Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Cara, recentemente rolou um milagre no CBLOL. Não sei se você sabe, mas a meta tá uma loucura. Tá aparecendo os ADC muito loucos e por conta disso aparecendo os junglers também e os midlaners. Enfim, tá uma loucura mesmo. Então ainda há pouco eu tava mexendo no Facebook e me deparei com essa mensagem aí. Ah, solo kills, hoje que se preparem, Yasuo ADC no CBLOL. Se isso vencer, vai virar mais câncer que bordão de streamer. Então beleza, eu falei, caraca, Yasuo ADC no CBLOL, mano. Realmente tá acontecendo. Porque igual eu falei recentemente, quando os profissionais começam a fazer alguma coisa, principalmente quando aparecem em algum campeonato, todo mundo copia. Sacou? Toda a galera que tá no bronze, que tá no prata, que tá no ouro, copia imediatamente. Porque eles assumem que a melhor coisa pra ser feita não é o deles. Então hoje a gente vai observar o que aconteceu nessa partida e entender como que a meta do LOL quase foi destruída e foi salva pela mesma pessoa. Bom, pra começar, antes da partida do Yasuo, aconteceu isso aí, ó. Pix and Buz. Primeiro ban da Kaboom. Se liga na reação da galera. Cara, o que tá acontecendo, mano? Os caras baniram o Mastery, velho. Aí os caras responderam banindo o Yasuo, mano. Cara, o que tá acontecendo, mano? E assim, eu entendo... Eu sinceramente entendo qual que é a lógica por trás do ban do Mastery. Se você assume que o time inimigo nunca vai banir o Mastery, ele ser o seu primeiro ban é muito legal. Sacou? Porque não tinha a mínima chance deles tirarem esse pique que você não quer encontrar da partida. Então você tira logo de cara. Tem outros bans aí que você vai fazer que tem chance deles tirarem. Então você deixa eles banirem primeiro. Só uma curiosidade. O Gabriel, o técnico, o Hellyer, da Kaboom, ex-alou no treinamento. Muito gente boa. Segundo ban da Kaboom. Mordekaiser, velho. Moleque. Tá acontecendo. Nego mandou como coisa na rota inferior. Esse cara não sabe o que faz mais. Esse cara não sabe o que fala. Ó, é engraçado citar que Vladimir, Yasuo e Irelia, tá? Todos esses três são piques possíveis hoje em dia na meta louca que a gente tá. São bons AD carries. Bom, vamos pra partida do Yasuo que é essa aí que vai ser legal. Bom, piques and bans da partida do Yasuo. Tá 1x1, Kaboom em NTZ por enquanto. E os piques and bans estão normais. Com exceção do Kaiser, né? Então, banindo o Kaiser. Mano, a qualidade dessas câmeras que filmam os jogadores é absurda. Olha, dá pra ver muito claramente o rosto dos casos. Se tivesse me filmando ali ia ser uma desgraça, cara. Eu não ver caspa na minha barba, caspa no cabelo. Deus me livre. Olha a cara da molecada, velho. Os caras tão olhando assim, meu Deus. E a Yasuo? Onde que os caras vão colocar isso aí, velho? Será que vai na jungle? Será que vai top? Vai mid? Vai AD carry? Vai suporte? Os caras não sabem. Que isso, cara? Os caras mó babyface com uma tatuagem mó sinistra, velho. Eu não sei porque os caras fazem isso. Eu acho que os moleques, eles pensam assim. Pô, eu tenho uma cara de criança, eu quero ser um badass, né? Eu vi uns caras no filme que tem umas tatuas muito loucas. Eu quero ficar que nem, né? Os caras fazem uma tatuagem e falam. Pronto, agora, moleque, tô badass pra caraca. Todas as meninas vão querer me pegar. Só que não, cara. Você continua com cara de criança, só que agora você tem uma tatuagem. Bom, segundo pick bizarro. O Nego pega Thalia, né? Muito provavelmente jungle. Olha o Gabriel aí. Então, cara, Thalia jungle tá absurdamente OP. Eu não sei porque os caras não dão bump. No time do DNTZ, né? O Lúcia também tá muito forte. Tá nos elas mais altas. Ele tá bem forte. O Brown eu não sei. O Skarner é um pick decente. Mas eu diria que, por enquanto, o time da Kabum tá mais forte quanto a esse pick da Thalia aí. Vou avançar um pouco porque senão a gente vai ficar só nos picks aí em bus. Acabou que os caras picaram... Quintop, Thalia jungle, Swain mid. Esse cara tem um cabelo mais bagunçado que o meu, hein? Yasu e Alistar. Alistar tá bem forte. Então, Queen, Thalia e Alistar são ótimos picks aí. Tão bem fortes na meta. E no time da INTZ, eu diria que é mais o Lucian mesmo que tá se destacando. O resto tá meio whatever. Bom, aí está. Thalia jungle. Time vermelho iniciando no blue, adversário. Junto com a Queen. Aí no bot a gente tem o nosso amigo Titã aí. Querendo destruir a meta, pegando a Dekia e Yasu. A questão toda, cara, disso que eu tô falando de destruir a meta... É brincadeira, mas ao mesmo tempo não é. O que acontece? Se o cara ganha de Yasu, se ele dá um show, né? No dia seguinte, a meta ia estar infestada de Yasu, cara. Na verdade, ele ia estar sendo banido em todo jogo. E quando não tivesse banido, uma chance de ser picado ia ser muito alta na posição de AD Carry. E isso aí ia dar espaço pra molecada começar a responder com outros picks. Tipo, Irelia, Vladimir, entre outros aí que funcionam na posição de AD Carry e que o pessoal já tá jogando. Mas, e quando os profissionais começam a jogar com ele, aí o negócio... Tira o freio aí e todo mundo começa a jogar com esses picks também. Vamos lá. Começo de lane phase do Yasu. Inicialmente, cara, o problema todo é isso aí, cara. É o hard engage. O hard engage muito forte com a alistar e o Yasu. O Lucian tem que aguentar até ele ficar forte. Ou o Yasu dá mole e acabar morrendo. E aí perder o domínio da lane phase. Alguma coisa assim. Pro Lucian conseguir se estabelecer. Eu acho que se eu estivesse vendo o jogo ao vivo, eu não sei pra quem eu estaria torcendo, cara. Seria pro Yasu. É o que eu falei, né? Se o cara ganha, é Apocalipse, né? A meta ia mudar. Uma boa chance da meta mudar, assim, com mais velocidade. Já acho que vai mudar. Tá mudando, né? Dia após dia. A gente tá vendo picks mais diferentes. Agora, se o Titã ganha essa partida aí, o negócio ia ser bem acelerado. Ó, se liga. Agora vai rolar um bagulho bem padrão. Brown... Nossa, um erro absurdo do Absolute agora. Tá? Um erro absurdo, cara. Essa jogada que o Absolute fez, ela só tem sentido quando parte do tempo que ele faz isso, o jungler tá ali pra fazer um gank em cima deles. Fora isso, não tem sentido nenhum, cara. Vamos lá. Isso aí é super comum, né? Pelo menos nos elos mais altos, tá? Se você não faz isso, começa a fazer. Quando o suporte inimigo, ele sai por um instante pra tirar Ward, pra fazer qualquer coisa, o que você tem que fazer? Você tem que insta dar engage no cara, porque ele tá sozinho, sacou? Ele nunca vai conseguir trocar. Ele vai ter que dar orb walk defensivo ou simplesmente correr, né? Então, nessa hora, não só o Absolute ficou sozinho, mas ele deu dash ofensivo ativo, cara. Isso é absurdo, óbvio. Na hora que ele faz isso, e eles veem o cara no rio, o Titã e o Wus vão pra cima na mesma hora. Então, tá certíssimo. É o que eu falei. Se parte das vezes o Sheen tá ali pra fazer um gank, aí faz sentido você jogar. Mas nesse tempo de jogo, o Sheen level 4, ele mesmo assim, entendeu? Não conseguiria fazer muita coisa. Então, foi um erro bem grande do Absolute aí. Ó, bom, agora vai rolar um dive da Thalia, do Alistar e do Titã de Yasuo pra cima da bot lane. Agora, o Ranger tinha que pegar. Só que olha o dano que o Ranger tá tomando da torre, cara. Eu não sei não, hein, velho. Parece que a torre não resetou. Não resetou, hein. Olha, parece que a torre não resetou o dano aumentado aí. Eu não lembro de cabeça como é que funciona o negócio de scale do dano da torre. Mas quando ela tá batendo em alguém, ela vai aumentando cada vez mais o dano. E quando ela trocou de alvos ali, o cara perdeu, assim, 60% da vida, 50% da vida num hit. Tem alguma coisa errada, hein. Bom, ainda falando da jogada anterior, acho sim que teve alguma coisa errada. Mas o Red é um ótimo jogador de suporte, tá? Já acompanho o jogo dele aí, já estudei um pouco do jogo dele. Joga muito bem. Tinha um game que é bem padrão, cara. Eles têm controle da tribuste, mas não sabiam da presença do Skarner ali na lane. Tomaram o game. O Yasuo podia ter dado a exhaust, mas talvez ele tenha pensado que não vale a pena, que não ia mudar nada. E aí acabou guardando o sumo. Então, 12 minutos de partida e o jogo tá bem a favor da NTZ. Muito por conta daquele dive, que eu acho que teve alguma coisa estranha. E depois a gente vai dar uma olhada como que a torre funciona, pra ver se realmente era pra dar tudo aquilo de dano. Então, 2 minutos depois, tá o mesmo placar. Kabum tá perdendo, mas iniciou o Aralto. E o Aralto, igual eu já falei algumas vezes aqui no canal, cara, é um pick que dá brecha pra acontecer muita merda, viu. Porque você fica muito vulnerável. Nossa, os caras sabem, né. Eles veem o cara fazendo... O Aralto fala, ó, cara, tomar janela ali pra gente matar todo mundo, conseguir uma vantagem. Eu acho que o sonho ficou preso ali nos Krugs, quando pulou pela parede ainda. Então, assim, estamos entrando nos 22 minutos de partida. Tá 9x4 pra NTZ, com 3 torres contra 1. Só que a NTZ tá com 2k de vantagem só, 2k e meio. Né, é uma vantagem, mas é pouca coisa. Ao meu ver, cara, olhando a partida nesse momento, tirando uma foto aqui, sabendo o que aconteceu anteriormente, eu diria que a NTZ ganha. Porque estão jogando, aparentemente, melhor. Estão mais organizados, né. Acho que aquele dive no começo, que deu errado, meio que descambaleou o restante da partida pra Kaboom, né. Que moralmente deve ter sido, tipo, a moral foi meio que destruída naquele momento, né. Então, agora eles estão indo pro Barão e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Os caras querem iniciar. Estão confiando que a Quinn tá longe. Sabem que ela não tem TP, porque simplesmente ela tem Ignite. Sabem também que ela pode chegar rápido, então não deu pra fazer o Engage rápido. Desistiram. Deram um Engage muito bom. Uma vantagem boa, Kaboom. O problema, cara, o problema da jogada aí, é que era pra ser um pick-off e virou uma TF, tá. Esse é o problema. Isso aí é solo kill também. Isso aí é padrão. Vai tentar um pick-off, né. Você tá jogando de LeBlanc, tá jogando qualquer assassino, né. Você arma uma jogada pra fazer um pick-off. Não deu certo. Muitas vezes, você tava planejando em torno do pick-off. Você queria assassinar alguém. E seu time tava longe. Mas você falou, meu, whatever. Só vou matar um cara aqui e vou sair fora. Se vira uma TF, né. Muitas vezes você tá ferrado. Foi o que aconteceu. Os caras iniciaram em cima do Skarner. Engage perfeito. O Skarner perdeu ali 70% da vida dele. Mas ficou vivo. Mesmo sem uma Janna. Mesmo sem uma Soraka, tá. Não tinha ninguém ali pra ficar dando escudo nele. E vida. Ainda assim, ficou vivo. E aí, na sequência, os caras deram engage 5x4. A Queen tava vindo de longe. Até chegar, né, cara. Os caras só tem que correr. Não pode fazer muita coisa. E por conta disso, acabaram perdendo a luta. E aí, provavelmente, vão perder o Barão na sequência. Acabou um tento, pick-off. Não tenho dano o suficiente pra eliminar o Sheen rapidamente. E aí, a Queen dos Antins estava distante. Então, não participa. Acabou um tento, pick-off. É isso aí que o Milão falou. Eu não tinha nem ouvido ele falar isso aí. Mas tá certinho. Isso aí. Grande Milão. Olha só agora. Acabou um tentando mais uma vez parar a execução desse Barão. Tentando mais uma vez parar a execução desse Barão. Ó, lá vão eles. Estão em três pessoas. Se no lugar, eles conseguem parar esse Barão. O Yasuo tá sem o ultimate ainda, cara. Tomou, tomou suppression. O ultimate dele tá pra lutar. Voltou agora, ó. O titã vai embora, evaporado. Eles não esperavam pelo ultimate do Sheen. Se tivesse um Vladão aí, alguma coisa assim, conseguisse entrar e segurar um pouquinho na sequência e assultava. Não deu. Agora tá complicado, né? Os caras tem Barão. Estão na vantagem. O time inimigo, que acabou, tá moralmente com a moral meio baixa. Precisa do milagre de Natal aí. Quem deve acabar iniciando isso aí é o Skarner, cara. Ou o Brown. Opa. Ó lá. O titã foi pego. Teve que flechar defensivamente. Eu não sei por que o Skarner simplesmente não foi pra cima e o tou o Yasuo ali. Uma possibilidade ali, né? Eu não sei exatamente por que o Sheen não foi pra cima e o tou o Yasuo. Porque se você vai pra cima dos caras, você pega uma kill, vira 4x5 contra um time que tem Barão. E aí meio que eles levam tudo. Mas ao mesmo tempo, você tendo o ultimate do Skarner, só de você ficar indo e vindo, você vai aplicando o CC nos caras. Porque eles têm que recuar. Eles têm que te respeitar. Ainda mais que eles não sabem. Eles não têm certeza, às vezes, que tu tem o flash disponível ou não. Opa. Ali está. O Toben. Olha, o Thay estava jogando muito recuado, cara, durante toda a TF. Olha, eu não sei não, hein, cara. Eu ouvi a TF ali e achei que o Thay deu mole. O cara ficou jogando de imundo, super tanque. Jogando recuado, meio que dando kiteback, sabe? Tipo, tacando com o Telo, andando pra trás. Pô, tu tem que ficar lá na frente, na frente dos caras. Zoneando os caras que dão dano e por aí vai. Provavelmente o Thay vê alguma coisa que aconteceu ali e falou, perdemos a CTF. E aí ele só estava ali, ó, na contenção, porque ele não queria morrer também. Só que talvez faltou uma comunicação então, porque ele tinha que avisar o time dele, ó, vamos vazar aí, vaza que já perdemos. Ó, vamos ver. Repara no Thay. O Thay não está muito saudável, mas ainda assim, né, cara? Já autou, ó. Está recuperando a vida dele. A questão toda foi que o Lucian foi apagado, né, cara? O Lucian deu mole. Talvez seja, talvez, né, cara? Quem sou eu, né? Não acompanho muito as partidas da YNTZ, mas talvez seja o elo fraco do time aí, cara. Porque o Lucian deu os moles desse game aí, aquele mole que a YNT fez, é meio... É um mole bem mole. Bom, o Barão está nascendo, então os times têm que se posicionar próximo dele pra controlar. Ranger pegou o Brown, Titã Insta-Ulti, e morreu. É, isso é uma jogada muito boa. Pô, se você consegue dar um pick-off, por mais que esteja num tanque, né, se você consegue pegar ele, dar do nosso gente pra matar, e não há um engage na sequência do time inimigo, pô, você conquistou uma kill, está cheio de pressão agora, você pode fazer várias jogadas, que antes você não podia, porque você estava em igualdade numérica. A questão toda é se o YNTZ vai fazer alguma coisa na sequência. Pois é, aí ferrou, né, irmão? O Ranger... Eu não sei... Cara, eu não sei, mano. O cara tinha que checar o mato ali com o Qzinho dele. Faltou o tempo de reação ali, cara. Talvez o Ranger não tivesse um dia muito bom. O Ranger joga muito bem. Mas, é, talvez ele não tivesse um dia muito bom, aí o tempo de reação dá uma caída mesmo. 4x4 agora. É, aí o Brown chegou, 5x4, os caras não tiveram chance. Assim, vendo o pique do Yasuo, tu acha que foi um pique ruim? Deixa aí nos comentários. Cara, você acha que foi um pique que estragou o jogo? Na minha opinião, não estragou. Foi uma questão de execução. Totalmente viável. Pelo que a gente conseguiu ver aí, o grande problema foi aquele dive. E dá pra ter jogado um pouco melhor em alguns outros momentos da partida. Acho que é questão de prática. Iaçu é um campeão super complicado. Por mais que, se você perguntar pro Tita, você joga o Yasuo? Você joga bem o Yasuo? Ele vai falar que sim. Mas é, eu arrisco dizer que precisa aí de umas 100, 200 partidas recentes pra você jogar realmente bem. Igual tem muito Yasuo na solo aqui, o que joga muito bem. E outros que jogam muito mal. Bom, o Jinkedo foi pego, fora de posição. Os caras tem Barão, né? Então, tipo, cara... Então, a desvantagem numérica já era esse jogo. Tipo, o Sheen, se você observar no minimapa, ele tá lá dando chase no Alistar, cara. É meio que... Trollando um pouquinho, assim. Porque ele sabe que o jogo já tá ganho, sabe? Então, com esse resultado aí, cara, e a NTC ganhando, a meta do LoL foi salva. Pelo menos por enquanto. A meta... A mudança com que ela vai mudar agora foi um pouco desacelerada. Graças a essa derrota da Kabum e vitória da NTC. Os dois times jogaram bem. Acho que a NTC jogou melhor. Merecia. Ao mesmo tempo, aquele dive no bot foi muito doido. A torre tava, tipo... com power up, sei lá, que porra rola naquela torre. Ó. Tô aqui no Wikipédia do League of Legends. Um dos poucos lugares confiáveis pra você ver informações do que tá atualizado e do que não tá, tá? A maioria dos outros lugares, inclusive, o Wikipédia de League of Legends brasileiro, em português, está desatualizado em várias áreas. Então, aqui ele fala, ó. Uma das características das torres é ter essas balas penetrantes, né? E uma passiva dessa característica é Warming Up. É meio que aquecendo. A torre ganha 40% de dano cada vez que ela acerta um campeão. Máximo de 120% de danos bônus. Isso significa que, conforme ela vai batendo, ela vai ganhando mais dano mesmo. Agora, o interessante tá ali embaixo. O Warming Up, a passiva do Warming Up, não mais parcialmente reseta quando muda de alvos. Ou seja, é isso mesmo, cara. Ela começou dando um monte de hit no Ranger, que tava na Jungle. Na sequência, mudando de alvos, ela tava com o dano aumentado e foi matando todo mundo. E o Brown só lá, um hit em um, um hit no outro, um hit no outro, dando slow na galera e morreu todo mundo. Triple kill. Então, parece que não foi um bug. É normal mesmo. Gente, tô fazendo uma pesquisa pra ver quais AD carries que não são da meta tão mais forte atualmente. Então, deixa nos comentários um AD carry que você enfrentou ou que você teve no seu time e que você viu que foi super forte e que não seja um AD carry clássico, sem ser easel, sem ser coisa da nada. E se você vê alguém que comentou já esse campeão, deixa um like. Assim a gente vai saber que os AD carries que estão mais fortes vão estar ali com o maior número de likes e quem sabe a gente comece a jogar mais com eles. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me ajuda pra caramba, gente. Muito obrigado pela força. No mais, não se esqueça de inscrever no canal todo dia um novo vídeo de LoL. E é isso aí. E tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.